Olha, mas aconteceu um incêndio, um incêndio muito sério, que não é legal acontecer. A Secretaria Municipal da Prefeitura Municipal, de Assistência Social, não é? A CK teve um incêndio lá e a gente vai conferir agora. Vamos lá? Os funcionários relatam logo pela manhã, cerca de 7 horas da manhã, dois funcionários já estavam. Chegaram, ligaram o aparelho de ar-condicionado, ele não estava ligado a noite toda. Chegaram, ligaram e na conversa começaram a perceber um cheiro de queimado. E aí foi quando eles tentaram identificar de onde vinha aquele mau cheiro e o ar-condicionado começou a estourar. E eles saíram e aí foram tomadas as medidas de segurança. Graças a Deus, a gente tinha pouca gente na sede, porque ainda não era um horário de expediente propriamente dito. E a gente conseguiu isolar, ninguém se machucou e conseguimos conter o princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, chegou, toda a rede elétrica está desligada. Hoje a gente não vai ter expediente aqui, mas nas nossas unidades e nossos eventos que já estavam marcados vão acontecer normalmente. E a gente vai aguardar o final de semana a autorização, a observação, para ver se a gente já pode religar e funcionar segunda-feira com segurança para todo mundo. É segurança em primeiríssimo lugar para os profissionais que trabalham. A gente tem que ter muito cuidado. Foi muito bacana, é legal demais. A gente precisa fazer isso, mas com muita decência e com muita segurança. Beleza.